Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Um excelente domingo pra nação atleticana, um excelente domingo pra nação rubro-negra Vocês já devem ter acordado quando esse vídeo tiver ido por ar A gente vai botar bem cedinho pra galera que acorda mais cedo Mas vou explicar pra vocês Muitos já sabem que eu pedi demissão da bandeirante Mas eu ainda tenho que cumprir aviso prévio E é um domingo que eu estou de plantão, então não vai dar pra fazer a live do jogo A partir de abril, estou 100% livre E vou me dedicar a fazer todos os jogos restantes da temporada do Furacão Então peço a contribuição de vocês pra deixarem like nesse vídeo E pro pós-jogo que vai ter também Vou gravar direto da bande, mas vai ter pós-jogo Então deixa o like, compartilha E vamos falar desse Londrina em Atlético, né? Semana que vem que a gente tem Atlético-Londrina, quartas de final do campeonato pararaense O campeonato com menos tchan, com menos borogodó da temporada do Atlético Mas a gente viu temporada passada que o campeonato pararaense tem sua importância Tem sua relevância E o torcedor do Atlético que falar que não liga Ele tá mentindo Porque o torcedor do Atlético liga sim pro campeonato pararaense O torcedor do Atlético quer acumular títulos E essa temporada especialmente É onde o Atlético volta a estaca zero O Atlético vinha de títulos em sequência Mas volta a estaca zero pra conseguir novamente um tricampeonato Um tetracampeonato, um pentacampeonato E por aí vai Então é importante a gente relembrar desse momento da temporada passada Onde o Atlético oscila e acaba perdendo o título pro Cascavel Que é um momento também de muitas mudanças no clube, sabe? Foi um momento que se entende que o Antônio Oliveira não tem mais condição de seguir no clube Se entende por parte do Atlético, se entende por parte do Antônio Então olha o estrago que uma eliminação no campeonato pararaense fez Então o Atlético tem que jogar muita bola contra o Londrina O Atlético tem que olhar pro Londrina como um adversário Que nacionalmente cada vez se consolida mais Estar na série B do campeonato brasileiro Pra um clube pararaense Um clube pararaense do interior é de uma relevância muito grande Se a gente for levar em consideração a série B do campeonato brasileiro Cada vez é de um nível maior E hoje não tem um time do interior do Rio, assim Que muita gente fala que é um futebol mais forte que o futebol do Paraná Não, Londrina tá cada vez mais lá Tem o seu estádio Tem a sua torcida Apesar de muitos ali da cidade de Londrina serem mistos, né? Como gosta de falar Tem outro time Mas a estrutura Londrina, a estrutura do futebol pararaense O produto do campeonato pararaense É cada vez mais forte pela estabilidade desses projetos Pela estabilidade dos clubes que a gente olha e fala Cara, cada vez está mais difícil enfrentar um Londrina Cada vez está mais difícil enfrentar um Cascavel Cada vez está mais difícil enfrentar um Maringá Então dá um charme, dá um chance, hein? Mas o Atlético, querendo ou não Tem uma certa responsabilidade Levando em consideração o salto que deu, né? A gente viu já no jogo do turno Como foi difícil Foi um jogo assim Que a gente também não fez live Peço até desculpa Eu confesso que eu cheguei atrasado no dia Não deu pra fazer naquele momento Mas foi um jogo que o Atlético teve muita dificuldade Ainda com o professor James Freitas Conseguiu empatar o jogo No momento final ali com o Daniel Cruz Talvez o momento de mais brilho do Daniel Cruz Vestindo a camisa do Atlético até agora Mas foi um jogo que o Atlético foi bem atacado Foi um jogo que o Atlético não conseguiu atacar com tanta fluidez Então é um jogo de alerta também A gente precisa ficar com esse alerta ligado Independente do nível do adversário Sejam Curitiba, sejam Azures, sejam Rio Branco, sejam Paraná Que hoje, durante o campeonato, foi o pior time dessa série Então todos os times despertam ali um nível de competitividade Que querem ganhar do Atlético Todo mundo quer ganhar do Atlético O Atlético é o time a ser batido no Campeonato Paranaense Mas como esse Atlético vem a campo? O que a gente pode esperar desse furacão, nesse confronto contra o Londrina? A gente tem dois pontos Que independente da discussão em relação ao time que vai entrar em campo Dois jogadores, eu acredito que vão ser titulares Até por estarem vindo da equipe principal Zé Ivaldo e Christian E eu acho que o Zé Ivaldo e o Christian são dois exemplos muito legais Para os jogadores que estão hoje nos aspirantes Porque são dois jogadores que já viveram momentos muito bons São dois jogadores que já viveram momentos de oscilação E dois jogadores que já viveram momentos ruins Falando rapidamente do Zé O Zé que vem de um 2021 De se estabilizar, fazer gols importantes Fazer gols de classificação Mas o Zé Ivaldo já foi emprestado para o Itona em 2019 O Zé Ivaldo já foi alvo de torcida Depois de falhar de maneira sequente Vai se afirmando Então deixa um alerta Não é porque um jogador não rendeu no seu primeiro momento Que significa que ele não tem potencial E ele pode render Adquirindo mais maturidade Conseguindo acertar algumas arestas dentro do seu desempenho Acho que o Zé deixa isso muito, 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 muito claro E hoje é um dos jogadores que eu vi Eu vi com esses olhos Na Arena da Baixada Recebi o maior carinho da torcida na final da Copa do Brasil Quando se falou no Zé Ivaldo A torcida veio junto porque tem o seu carisma Os jogadores que vêm do CT do Caju Os Piais do Caju Eles têm uma dose de carisma ali E o Zé ainda tem uma dose mais significativa E falando do Zé em campo É um zagueiro muito bom É um zagueiro que eu tenho a teoria Que tem tudo para se tornar o maior zagueiro da história do clube O Thiago Heleno com a idade que o Zé Ivaldo tem hoje Se eu não me engano 24 anos Não era tão bom quanto o Zé Ivaldo é hoje Um zagueiro que sabe jogar com os pés Sabe dar uma fluidez boa a saída de bola É um cara que carrega a bola Conduz a bola para começar a construir ali no meio campo É um zagueiro físico Então nos duelos com o centroavante Com os atacantes do time adversário Consegue levar vantagem em vários momentos É um Zé Ivaldo também que vai bem Quando vai para o ataque Já falei dos golzinhos importantes que ele fez Então é cada vez um Zé Ivaldo mais completo E falando do Christian Outro jogador que passa por esse momento de oscilação Subiu e já subiu Dando uma resposta muito boa naquela temporada 2020 Fazendo gols Dando uma dinâmica muito interessante Ao meio campo que sofria Depois da ausência e da saída do Bruno Guimarães Então o Christian chegou para dar mais qualidade A esse meio campo E entrega muito bem Quando o time tem uma proposta mais propositiva Quando tem mais a bola Quando tem um encaixe ali Para esse perfil de jogador mais criativo Que gosta de entrar na área Que gosta de marcar gols Que gosta de fazer esse jogo gerar Acontecer Então o Christian depende muito também De como o time principal vai jogar Depois da saída do Antônio Oliveira Que foi o seu ápice Onde o Christian realmente era a peça mais importante Ele ainda não conseguiu voltar A ser um jogador daquela relevância A gente viu o Christian contra o LDU Como entregou Quanto entregou Então vive esse momento de oscilação Acho importante também voltar para os aspirantes Para dar um respiro Recuperar a moral Recuperar a confiança Muito importante a gente ver esses dois jogadores Porque são referências Não é importante a gente destacar São coadjuvantes no elenco principal Referências no time de aspirantes E já são campeões pelo clube O Christian já é campeão da Sul-Americana Tendo uma importância enorme O Zé Ivaldo já é campeão da Sul-Americana Enfim, são jogadores assim Que mostram cada vez mais Que o Atlético tem essa capacidade De revelar jogadores relevantes Agora falando de outros jogadores Que fazem mais parte dessa campanha Seja com o James Freitas Seja com o Wesley Carvalho Acabei de perceber que esqueci o WhatsApp ligado Peço desculpa, rapaziada Mas vamos falar de um trio de ataque Que foi muito bem no último jogo Contra o Cascavel E dá alguns indícios Até mesmo de utilização Na equipe principal Julimar pelo lado direito Jader pela esquerda E Romulo centralizado Começando a falar do Jader Um jogador que na temporada passada Se destacou pelo lado esquerdo Foi trazido para dentro Foi trazido para ser esse armador central Nessa equipe de aspirantes De 2022 Não rendeu Mas mostra que tem capacidade De ajudar muito o time pelo lado Vem de três participações em gol No jogo contra o Cascavel E a esperança que ele exploda Nessa reta final de Paranaense Para continuar sendo utilizado no principal Já foi uma peça importante Em momentos da temporada passada Principalmente quando a gente viu O Vitinho saindo ali O Jader que é um ponta Que traz para dentro Naquele cara que leva para o fundo Até consegue levar para o fundo Mas é um cara que traz para dentro Para gerar jogo Então permite que o Pedrinho Passe pelo corredor Use esse corredor externo E o Jader trabalhe Bem ali com ele Pelo lado direito Um jogador que vem me surpreendendo muito Confesso Julimar Não tinha tanta esperança Imaginei que outros jogadores Pudessem fazer o campeonato Que o Julimar está fazendo Mas dando a opção De um jogo de contra-ataque O Atlético mostrou Ter muita capacidade De ataques diretos Contra a equipe do Cascavel O Julimar com força física Com arrancada Com habilidade Com capacidade associativa boa Vem fazendo um campeonato Que empolga E eu já coloco ali Na minha lista De xodóis Imagino também Que pode ser aproveitado Pela equipe principal E um jogador que pra mim Já é principal Tem que ser utilizado E eu acho que a discussão hoje É se ele é titular Ou reserva Acaba sendo o Romulo Dono da grande área Fazendo gols Participando bastante Já tem números Condizentes Com os melhores atacantes Do futebol brasileiro Teve matéria Comparando com o Gabigol Com o Hulk Obviamente sem calma A gente acabou de falar De dois expirantes De muito talento também Que oscilam Mas o Romulo É um atacante Que vem fazendo um campeonato Muito bom Pra mim O melhor jogador do campeonato Então uma expectativa Muito grande Pra como vai ser Esse funcionamento De Julimar Pelo um lado Jader pelo outro E Romulo Centralizado Um ataque de muito potencial Um ataque de muita qualidade Um jogador de explosão Um jogador mais criativo E o dono da área Outro jogador Que pode entrar no time titular E dar o que falar Até pela carência da posição Na equipe principal É o Dani Bolt Tem tudo pra ser titular Depois de um período De Covid O Dani Bolt Que chegou Acumulou ali Uma atuação discreta Uma atuação muito boa Com outra equipe do Cianorte Agora a torcida do Atlético Vai poder se habituar E fazer a comparação Com o Kelvin Realmente o Kelvin Tem que ser titular Vai ser o Dani Bolt Que vai ser Esse jogador Pelo lado direito Dani Bolt Que é um cara Mais pronto fisicamente Do que o Kelvin Então muita atenção Pra partida do Dani Será que ele vai conseguir Ajudar E dependendo da formação Da zaga Ter um Zé Ivaldo Do lado dele É muito importante Pra dar uma segurança Nessa linha defensiva Sabe Quem sabe Um Patrick pela esquerda Um Zé Ivaldo pela direita Até mesmo Um Halter pela esquerda Um Zé Ivaldo pela direita Pode liberar Até mais o Dani Bolt E participar de jogadas O Zé é um cara Que também sai melhor Com a bola E pra terminar Acho que Esses últimos jogos Vão ser muito importantes Também pro Wesley Carvalho Treinador que chegou Acho que a torcida Abraçou muito o Wesley Pelo futebol propositivo Pela maneira Que a torcida Da Atlético Historicamente Gosta de ver o clube jogar O Wesley entendeu Isso muito bem E existe toda a questão Do Alberto Valentim Na equipe principal O Wesley Carvalho Pode ser o treinador Que entre Nessa posição Ou pelo menos Faça Uma sombra ali Então O time jogar bem O time dar uma resposta Tanto de desempenho Quanto o resultado E é importante Pro professor Wesley Então vários fatores Pra esse jogo Daqui a pouquinho Tem um vídeo de pós-jogo Espero que o Furacão Faça uma grande atuação Que encaminha Essa classificação Em que a gente Possa ir Tranquilo Pensando na semifinal Chega de susto Já basta O cascavel Da temporada passada Agora vamos Tranquilinho Subir de degrau Em degrau Pra ver Mais um título Sendo levantado E começar a temporada Bem Com taça Que é assim Que o Furacão Tá se acostumando E tá acostumando A torcida Valeu pessoal Tamo junto Encerrando o vídeo aqui É nóis